Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas penso que também já está divulgado amplamente na comunicação social a ocorrência registada, pensamos que há algumas semanas, não temos a data exata, desta mesma Câmara, no quadro de uma visita acompanhada por um deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco, um youtuber que se encontrava em visita à Assembleia, desenvolvendo algo que normalmente até acontece, o acompanhamento de cidadãos nesta Câmara para divulgar a atividade do Parlamento é e que deve continuar a ser encarada como normal e positiva para a transparência desta instituição e para a sua divulgação, mas que no final da sua visita ou da sua presença na gravação desse vídeo, subiu ao púlpito dos oradores desta mesma Câmara e não só usou da palavra, enfim, ficcionando uma sessão plenária em que aproveitava para dar algumas notas sobre tudo o que está mal sobre as eventuais alterações ao regime do alojamento local, mas acrescentou um pormenor, que talvez não seja um pormenor, um insulto expresso e grave ao Sr. Primeiro-Ministro. Não se trata de uma questão de sumendos. O respeito da Câmara pela Câmara, pela instituição, pelos espaços do Parlamento é matéria que vamos suscitar em Conferência de Líderes, na primeira que se realize, porque nos parece que em 48 anos de democracia sempre souberam os deputados a esta Câmara acompanhar, incentivar, dirigir visitas ao Parlamento. Muitos milhares de cidadãos atravessaram estas paredes, não as paredes, obviamente, mas atravessaram estas salas e estes espaços e souberam respeitar a instituição que visitavam e parece-nos por isso que há uma gravidade significativa no tema. Colocámo-lo e perante a Câmara o colocámo hoje, porque temos a expectativa também que o Sr. Líder Parlamentar da Iniciativa Liberal que respeitamos, o Sr. Líder da Iniciativa Liberal que também respeitamos, seguramente não perderão a oportunidade de perante a Câmara, perante o país e perante o Sr. Primeiro-Ministro, pedir desculpa pelo que foi o que aconteceu nesta Câmara. Nós várias vezes banalizamos a ideia de que qualquer discordância, qualquer crítica política é um insulto. Isso às vezes torna-nos imunes ao facto de, muitas vezes, há insultos que verdadeiramente são insultos, há insultos que em determinados espaços não são toleráveis. Este é o templo da democracia, é sacro santo de uma certa forma. Os cidadãos podem e devem continuar aqui a entrar, podem e devem continuar aqui a registrar fotograficamente os seus espaços, quando em alegria visita o sítio onde os seus deputados exercem em seu nome o mandato parlamentar, mas aquilo que penso que nenhuma força política pode aceitar é que esta Câmara e aquela tribuna sejam usadas para insulto pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor.